Bom, na continuidade, nós ouviremos a palavra de Srs. Marcos Amazonas e Mariana Felizola, da Associação Neo-TV, que vão repartir o tempo de exposição, conforme consta aqui da programação. Estamos ensaiados como um dobral. Bom, em primeiro lugar, ministro, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade, foi uma oportunidade espetacular de podermos explanar e defender um pouco mais alguns pontos da nossa ação de inconstitucionalidade da Lei 12.485. A Neo-TV, ela propôs essa ação em função de pequenos pontos, porém pontos que são bastante impactantes para o mercado e da maneira como ele efetivamente funciona. E é isso que a gente gostaria de trazer aqui. Primeiro, boa tarde a todos, para quem não me conhece. Meu nome é Mariana Felizola, eu tenho 20 anos dentro do setor de TV por assinatura e sou atualmente diretora executiva da Associação Neo-TV. A Neo-TV é uma associação de pequenos e médios operadores de TV por assinatura e que tem operação em 130 cidades espalhadas em 20 estados da federação e mais o Distrito Federal. Para facilitar um pouco a minha explanação, eu gostaria de dizer que precisamos segmentar dois pontos que o doutor Manon já muito bem explicou. A lei busca, e principalmente os artigos 5º e 6º, que é um dos artigos que nós estamos contestando, segmentar o mercado de produção e o mercado de distribuição. aparentemente isso faz todo sentido, porém é importante dizer que o Brasil possui mais de 5.500 municípios e todos eles têm a sua própria cultura e peculiaridades. E os nossos associados, empresários locais que têm operações de TV por assinatura, em sua grande maioria ou em bastante localidades, têm os seus próprios canais locais e produzem conteúdo local. E nesses municípios, se eles não produzirem os conteúdos locais, não terá ninguém para produzir. Então, dizer que não pode ter mais do que 50% a propriedade cruzada, numa localidade como essa, não conseguimos ninguém para investir 51% dessa empresa, até porque normalmente essa empresa pertence a um filho, a um irmão, enfim, a alguém que tenha alguma interligação. Ele é o dono do jornal e também é o dono do canal local e também da operadora de TV por assinatura. O Brasil é enorme, não se trata apenas de grande centro. Então, se o empresário local não investir na cultura local, milhares de pessoas ficarão desempregadas, porque hoje a lei fala claramente. Não podemos contratar um redator, uma empresa de telecomunicações e uma operação de TV por assinatura, ela é, legitimamente, uma operação de telecomunicações. Não pode contratar redator, não pode contratar nenhum talento artístico nacional. O que é um talento artístico nacional? É qualquer pessoa que nasceu no Brasil e que tem algum tipo de talento artístico. Então, uma lei que veio para fomentar a cultura nacional, teoricamente, deveria também nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo nas mais diversas localidades do país. Eu queria que soltassem só o vídeo, porque tem algumas, é um vídeo muito pequenininho, enquanto isso, você pode até complementar um pouco mais a minha fala, porque a produção fora dos grandes centros é muito difícil. isso. Então, a gente precisa encontrar uma forma de dar assimetria a uma lei que veio com um objetivo e que, efetivamente, nos trouxe algum problema. Esses são vídeos que foram produzidos por pequenas operadoras de TV por assinatura, empresas de telecomunicações. E nessas localidades não existe uma indústria, alguma empresa, alguém para contratar. São, praticamente, produções quase familiares, mas que trazem a cor local. O cantor local aparece lá, o artista local aparece lá. A divulgação das atividades religiosas e culturais também é feita por essas serviçoras locais. E não há um substituto para eles. Essas empresas são... esses canais locais são altamente deficitários. Eles são feitos para atender a população e gerar uma relação entre a empresa e a comunidade. E de isso vai dificultar que esses pequenos operadores concorram com os grandes operadores nacionais, porque eles é que vão ter a cara local e o grande operador nacional não. Então, está sendo privado desse operador uma possibilidade de concorrer com as suas armas, que é a sua cor, a sua cara, a sua identidade. Agora, para nós, da Nel TV, o problema vai um pouco além. Ele extrapola o pequeno núcleo local e extrapola no momento em que eu digo assim, as empresas de telecomunicação não podem contratar ninguém, não podem fazer nada. Por quê? Qual o motivo? No mundo inteiro, as empresas de telecomunicação são as grandes motivadoras da cultura. O canal que produz na França, que é uma empresa de telecomunicações, é a maior produtora de seriados, televisão, cinema e atividades culturais. A Comcast nos Estados Unidos é a maior produtora de produtos para televisão e cinema. Eu digo isso porque a televisão está cada vez mais unida ao cinema. A própria Globo Filmes, que é uma grande produtora de cinema, já produz os seus filmes para serem minisséries na televisão. Essa confluência faz com que seja prejudicial à cultura e à transferência de cultura e à transmissão essa propriedade cruzada. Bom, espero que tenhamos conseguido demonstrar um pouco a nossa grande preocupação do que vamos fazer e como isso será resolvido. Enfim, a gente confia plenamente que precisamos encontrar uma alternativa para isso. Um outro ponto é o artigo 29. O artigo 29 é o artigo que abre o mercado. Obviamente, ele vem abrindo o mercado, na nossa opinião, de forma indiscriminada. A princípio, isso pode parecer bom. A gente chama o nome indiscriminada para chamar a atenção. Ora, se nós somos uma operadora de pequenos e médios, se nós somos uma associação de pequenos e médios operadores, então nós deveríamos adorar que agora todo mundo pode fazer TV por assinatura por R$ 9 mil. O que ocorre é que nós temos algumas situações. Um pequeno operador local, normalmente o dono da rádio ou o dono da TV, da retransmissora local ou o dono do jornal, que teoricamente seria o principal interessado, ele já não poderia primeiro investir e ser um empresário local a investir nesse segmento. Segundo, que os R$ 9 mil vem junto com uma situação de não haver nenhum tipo de obrigação de áreas de cobertura naquelas cidades, que na verdade, há 10 anos atrás, quando houveram as licitações, hoje mais 12 anos atrás, quando houveram as licitações feitas pela Anatel, todas as licitações vinham com obrigatoriedades de área de cobertura. A nova lei, além de abrir o mercado de forma indiscriminada, ela obriga que os antigos operadores que há mais de 15 anos investem no mercado de TV por assinatura local, eles efetivamente cumpram com aquelas obrigações que foram estabelecidas lá atrás. Normalmente, tendo obrigações de caber a áreas periféricas que não são áreas necessariamente rentáveis para poder operar no miolo daquela cidade onde aquilo é rentável. E esses operadores vieram fazendo isso durante os últimos anos. Quando a lei vem e traz uma entrada de um novo player no jogo, a R$ 9 mil, quando eles pagaram pequenas fortunas para estar lá, e ele pode caber aonde ele quiser, ele vai entrar no local onde hoje faz com que esse player que já está estabelecido consiga de alguma maneira ter uma rentabilidade para poder continuar atuando e ofertando o produto para a periferia, e esse novo player vai poder entrar somente no miolo. Ele vai pagar R$ 9 mil neste momento e vai entrar somente aonde é viável economicamente naquela cidade, porque a lei hoje permite isso. Então, o que acontece? Ele vai matar esse grande player, esse player local, que esteve lá, investiu e conseguiu chegar aonde nem era viável para ele, só para cumprir algumas regras que foram estabelecidas. E o que vai acontecer? Ele vai morrer e os cidadãos que estão na área periférica vão sofrer, porque os grandes grupos e as grandes empresas vão cabear aonde é rentável economicamente. A extinção da necessidade de processo licitatório está baseada no argumento de que o cabeamento não é finito, como seria a frequência de radiodifusão. É óbvio que a frequência de radiodifusão ela é controlada, mas hoje em dia a quantidade de frequências disponíveis, se a gente fosse usar para a televisão, ela com certeza seria muito maior do que a quantidade de cabos que eu posso distribuir. Não existe caso no mundo de uma cidade com 3, 4 operadores de TV a cabo. Não existe. A concorrência aos satélites são outros meios. O segundo player no mercado, ele entra no mesmo custo primeiro. Todos os postes comportam dois, tem espaço para dois cabos de TV. Todo mundo sabe que o poste é alocado pela companhia, não é? E assim paga um aluguel pelos postes. Então, o segundo player vai entrar a custo nenhum. O primeiro que já está lá, investiu dezenas de milhões e pagou por essa licença. Esse vai entrar free, a um preço de menos de R$ 2,00 por município, contra dezenas de milhões que foram gastos. E esse operador vai poder, ao não ter obrigado, como a Mariana falou, de cobrir todas essas regiões, O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente solicitar 40, 50, 60 cidades simultâneas e fazer uma concorrência absolutamente predatória. A licitação é importante porque o bem é finito. Os cabos não são infinitos. A concorrência iria desleal. O terceiro ou quarto operador de cabo não teria condições de investir para fazer cabos subterrâneos ou para fazer novos dutos. Então, a concorrência não é equilânime. Então, há armas na licitação. Você imagina um operador como a gente já tem, e é uma coisa que pode ser feita, porque é público. Um operador local, um grande operador local, já solicitou novas licenças que representam 60% dos domicílios com televisão que já foram solicitados. Um único operador. Porque ele pede 50 cidades, cadeia o miolo das 50, concorre com os operadores que estão lá, sem ter pago pela licitação, sem ter pago a autórica, destrói as concorrências nos melhores lugares e depois herda a cidade. Então, aparentemente, seria uma legislação que abriu o mercado, mas ao contrário. Ao não fazer licitação, ao não organizar o mercado, nós vamos enfrentar a maior concentração de televisão por assinatura que há no mundo. E não existe similaridade a isso em nenhum outro lugar. Cidades como Miami dividem um operador de cabo por região, dividem a cidade em regiões, mas não existe 3, 4, 5 operadores. Aqui existia, na legislação anterior, Curitiba chegou a ter 6 operadores. Hoje tem 2, um moribundo e um efetivamente. Não existe essa possibilidade. A eliminação do processo licitatório é perniciosa e baseada no fato que não é verdadeiro. Não existe a disponibilidade infinita de cabos. Obrigado. Obrigado.